Muitas pessoas sentem dores intensas e não querem procurar o médico, com medo de um diagnóstico. Elas acabam ignorando as suas dores. O vídeo de hoje é falando sobre isso. Por que você não deve ignorar as suas dores? Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Ignorar dores, que provavelmente podem ser resolvidas com um tratamento, pode ser fatal e injusto. Ignorar dores pode gerar gravíssimas consequências. Prolongar a situação leva a pessoa a conviver com dores mais intensas e pode provocar consequências ainda mais graves, sendo algumas delas irreversíveis. Entre fadiga, inchaço em algumas partes do corpo, calor excessivo, fraqueza, As dores ininterruptas estão entre os principais sintomas de manifestação das doenças reumáticas. Se não assim, jamais devem ser ignoradas, porque são um alerta importante para você procurar um médico. Os especialistas alertam que as dores constantes nas articulações por mais de 5 semanas, pode estar ligado a algum tipo de doença reumática. As doenças reumáticas representam um conjunto de diferentes enfermidades que acabam afetando o aparelho locomotor, ou seja, os nossos ossos, articulações, cartilagem, músculos, tendões e ligamentos. As diversas doenças reumáticas estão diretamente relacionadas a dores na lombar ou nas costas, com o mesmo significado. A Organização Mundial da Saúde afirma que 7 em cada 10 pessoas no mundo sofre com esse tipo de incômodo na vida. Para entender por que isso acontece, é necessário, antes de conhecer um pouco da anatomia localizada na parte inferior da coluna, a região lombar é formada por vértebras, os ossos que compõem a coluna, que conectam ao nosso tórax, nossa cintura e as pernas. As estruturas permitem que você faça a maioria dos movimentos, além de garantir que possa ficar em pé, levantar e andar. Os ortopedistas afirmam isso e explicam que a do lombar é sintoma de mais de 50 doenças. Uma das doenças reumáticas que mais atinge a população e que tem relação com as emoções é a fibromialgia. A Sociedade Brasileira de Rematologia explica que a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Juntamente com a dor, o problema apresenta sintomas de fadiga, que é o cansaço, o sono e não reparador, que a pessoa acorda cansada, entre outros sintomas, como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Uma característica é a grande sensibilidade ao toque e a compreensão da musculatura pela quem examina. Além disso, alguns médicos reumatologistas afirmam que as doenças afetam as mulheres, sendo uma estimativa de 7 a cada 10 casos nos consultórios. Gente, nenhum tipo de reumatismo tem cura, mas sim um tratamento. Portanto, é necessário você procurar um médico para fazer o exame o quanto antes, se você observar qualquer sinal diferente no seu corpo e no seu organismo. O diagnóstico no início vai facilitar e muito e vai aliviar as dores constantes, ajudando sim e muito na sua qualidade de vida. Gente, espero muito ter ajudado, então não fique bobeando aí, você que está no início com suas dores, que não tem nenhum diagnóstico, não vamos ignorar. Você fazendo tudo no início, você vai ter uma qualidade de vida muito boa, pode ter certeza disso. Se a gente deixar passar, ir passando e passando, depois eu vou, depois eu vou, aí fica pior a situação, agrava mais e fica sendo possível até ser irreversível. Ou seja, não podendo mais ter um tratamento adequado se tiver sequelas. Um beijo no coração de todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Artrite Rheumatoide, Valenda Juntas. Tchau, tchau!